Hoje em dia, além de ser muito prazeroso nós montarmos a nossa casa, também é muito divertido com a quantidade de produtos, de acabamentos que a gente tem, principalmente se for aqui na Viva Bar. Você vai junto com o Arthur, que é arquiteto aqui da loja, e que vai nos falar um pouquinho dessa maravilha que não é, dos acabamentos, das novidades da miniatura. Exatamente. O que acontece? Hoje em dia a gente está usando muitos tons de madeira, tom com metalon, tanto preto, cobre, rosê, dourado, então tem infinitas possibilidades de cores também, que está vindo nessa tendência mais industrial. Hoje eu estou aqui com um cabalho lindo, que é um tom de madeira. Está neutro, é super sofisticado. Exatamente, ele é elegante, o tom de madeira mais clara, ele permite que ele tenha diversas composições com outros tipos de aparamento, e ele é uma tela muito leve, os veículos dele é mais delicado. Não, e é impressionante, assim, como apesar de ele ter bastante imponência, ele fica neutro, dentro de uma composição de decoração, não é? Arthur me diz uma coisa, há um tempo atrás, quando a gente pensava nesse metalon, a gente pensava naqueles apartamentos de pessoas mais jovens, ou apartamentos masculinos, e hoje todo mundo está buscando, essa mistura aqui, não é, que fica muito elegante, como tu disseras. Exatamente, ele traz um pouco de suagidade no ambiente, não é? A gente está acostumado a ter muitos anais, então o metalônio ajuda a quebrar um pouco nisso, não é? Deixa mais leve, deixa mais leve, e fica assim, ele, por si só, é muito bonito, tanto na cor preta, como nas outras coisas, fica muito legal. E o bacana da decoração, eu acho que é isso, é essa mistura de estilos, de materiais, isso fica muito bom, porque a gente, há um tempo atrás, ligava com o marinho, ficava de um estilo estilo, mulher tinha outro, e não chegava a um consenso, e hoje, essa mistura é muito bem-vinda, não é? É muito bem-vinda, na verdade, claro, trabalhando com um profissional ideal para o ambiente. Claro, para saber misturar, para ter que ir muito a minha. É, para saber o bom exatamente, os materiais, com certeza vão ser empanhadas por um projeto lindo, parabéns. Como esse aqui, né, gente? E agora nós vamos para a Regina, que também é responsável pelos projetos aqui na Viva Bartzen, e é importante nós salientarmos que eles são arquitetos, tanto ela quanto o Arthur, e por isso que eles vêm com esse pus, não é? Na hora de montar um projeto, não é, Arthur? Sim, faz muita diferença, na hora de montar um projeto, muitas coisas fazem o que é. Porque o ambiente lindo, ele tem que ser funcional. Exatamente. E isso, só um profissional da área é que sabe. Arthur, super obrigada pela tua dica de hoje, e a gente vai conversar com a Regina. Vocês já ouviram falar em um laminado TS? Pois essa é a novidade que a Regina, que é arquiteta aqui da Viva Bartzen, vai nos contar hoje. Maravilhoso, não é, Regina? Então, maravilhoso. A gente pode usar ele com uma cuba de sobrepor, né, lavavos, cozinhas também, né? Então, ele é perfeito também para áreas externas, não é? Porque hoje, a gente que tem uma sacada, ou uma cobertura horizontal, ou até uma casa, sempre quer montar aquele espaço externo para churrasco, para as refeições, ele é perfeito para isso. Pode usar uma bancada, uma churrasqueira. Que ele recebe água. Recebe água, seca, sempre. Tem coisa melhor? Não tem, né? Não tem. E nosso lançamento também, que lembra o Marbury, né, que eles veem, inclusive, tem naquele programa que começou. No Big Brother. Né? A bancada deles lembra muito o nosso lançamento. Eles, quando colocam a casa do Big Brother, eles procuram o que tem de mais moderno. Exatamente. Não é? Para colocar. E olhem o que é de lindo, gente. Ele tem, assim, ó, a... Os veículos. Visualmente, ele parece uma pedra, não é? E essa, essa... Laminados TS. Laminados TS. Olhem aqui, os três acabamentos, como são lindos. As variedades. Lindos, não é? Para quem quer uma vibe mais aconchegante, pega esse aqui. Para a pessoa que gosta de alguma coisa mais contemporânea, vai esse aqui. E esse aqui, para aquela pessoa mais clean, né? Exatamente. Que gosta de uma decoração mais limpa. Mais limpa, mais clean. E, tanto um quanto o outro, a gente consegue fazer uma bela composição do projeto. Se for feita pelos arquitetos aqui da Viva Bartzen, gente, com certeza vai sair um móvel lindo. Vai sair um projeto maravilhoso que vai atender a todas as suas necessidades. A Viva Bartzen fica aqui na Plínio Brasil Milano, quase em frente ao Zafo de Genópolis. E tem esses produtos e uma infinidade de mais para montar o projeto personalizado, não é, Regina? Isso aí. Lindo e funcional.